O que é o mundo da escuridão? Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo crato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se. Nada de trinfeiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês a batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Acabem com eles, rapazes. As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. O Danio, tem fogo? Mas é claro. Todo mundo pra baixo! Cuidado! Abaixem! 960 metros! Vamos sempre recuar! Não, continuamos a missão. Você vai nos levar! Acho que derivamos. Não vejo pontos de referência. Ouviu, Tenente? Velocidade máxima! Cuidado! Aguidem firme! Cacete! 173 metros! 20 segundos! Exo o plano! Chega no quebra-mar! Qual, pessoal? James! Leve uma galória até o Arame! Rápido! Se prepara, pessoal! Lá vamos, dor! Baixa a rampa! Não tem cobertura! Foi uma ordem, cacete! Baixa! Uau! Não tem cobertura! Vá! 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 Abaixa a cabeça e continue andando! Ennels! Comigo! Ennels! Vem do bagalones! Bata em fora, Ennels! Temos que abrir caminho para os bunkers! Ennels! É pra isso que você treinou! Agora pegue aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Ah, Jesus! Ennels, por aqui! De pressa! De pressa, antes que recarreguem! Anda! Agora vai destruir o barulho! Daniels! Use o torpedo! Eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando para o bunker! Vamos só de lá! Puxa isso! Explosão! Vamos! Armas prontas! Atacar! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Enganhar! Vamos! Enganhar! Ah! Enche o mais de guardas! Enche a abrir! Enche o que é! ぐ! Estão chegando pelo quê? É que se libera a dinhecer! ALEJ AQUI! ALEJ AQUI! ALEJ AQUI! ALEJ AQUI! MÁGIMO! ALEJ AQUI! DA CARA! Essa ferida tá bem feia. Aqui, toma! Valeu, chapa! Muito bem! Aqui vamos nós! Não dá pra avançar com essas metralhadoras, atirando em nossa posição! Aguenta aí! Apoio de artilharia a caminho! Lançando fumaça! Vamos chegar nos bunkers! Marcando a área do alto! Caralho, polícia! Isso aí! Pode destruir tudo! Metralhadoras, cessaram! Não sobrou nada! Vamos até o topo! Descobr! Não sobrou nada! Vamos! 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 Anion! Preciso de você! A gente vai na dianteira pra liberar os bunkers! Vão! Bem atrás de você! Os lucros estão intocados! Anion! Joga uma granada no bunker! Aqui! A gente vai na dianteira! Vão! Vão! Quinte de primeiros socorros aqui! Uma ajuda seria bom! Aqui! Vão! 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 Primeiro eliminado. Ok, o bunker está vazio. Vamos! Está avançando. Retalhadoras ainda atirando na praia. Temos que eliminá-las. Vamos chegar nos bunkers. Tudo bem, valeu. Vamos chegar nos bunkers. Vamos chegar nos bunkers. Vamos chegar nos bunkers. Arremessando granada. Olha lá. Basta! Vem bala! Recarregando! Correta, tá sério! Joga! Chegando! Chegando! Si, cavando! Chegando! Estás ahogado, que teje! Vem bala! Vem bala! Vem bala! Vem bala! Ele está chegando! Bunker limpo! Vamos lá! Aqui está limpo! Vamos indo! Vamos! Vamos! Artilharia está desembarcada! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Temos que ir! Essa artilharia vai nos matar! Sim, senhor! Vou avançar! Vou avançar! Ah! Ele está morto! Andarethana, eu tenho uma formação aqui! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Ah! 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 Não vai! Ah! 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 E aí, cara! Ah! 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 Voum! Vá! 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 Não tem mais. Vá, vamos! Vá! Vá! Vá, vamos, vamos! Vá, vamos! Vá! 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 Tô aqui! Aqui! Todos atentos! Sem demorar! Arremessando granada! Preciso de ajuda aqui! Cacete! Vamos! Vamos! Apreta o barco! Teatro, eu não gostei! Você não está doendo! Alemão não mexeu! Acertei! Granada! Cachola, cachola! 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 Hora de andar! Todos atentos! Sem demorar! Está, Elzaiello, comigo! Daniels, você e Zuzman limpam o último banco! Encontro no topo da palestra! Pelo amor de Deus, não se matem! É isso aí, Zuzman! Mais um! É com a gente! Encontro no topo da palestra! Não se matem! Não se matem! Não se matem! Lançando granada! Avanço no topo da palestra! Avanço no topo da palestra! Vamos lá! Vamos lá! O inimigo chegando! Lá vamos nós! Vamos lá, Zuzman! Ai, merda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Às 12 horas! Vem aqui, amigo! Não consigo andar! Merda! Me tire daqui, cacete! Vamos tirá-lo daqui! Fica comigo! Temos que chegar naquele posto médico! Na sua esquerda! Acabou! Temos que nos proteger! Ah! Quantos? São muitos! Merda! Acabou! Não! Está limpo! Vamos! Chama isso de limpo, porra! Acabou! 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 Não param de vir! Merda! Cuidado! Ele foi eliminado! Vamos! Que susto! Temos que ir! Ah! Te peguei! Estou aqui! Merda! No chão! Ah, cara! Eu estou sangrando! Só mantenho pressionado! Está quase lá! Ah! Subam aqui! Anda! Anda! Fique comigo! Médico! Preciso de morfina! Ah! 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 Aguenta firme aí! Aquelas mulheres em Paris estão te esperando! Ah! Sério! É claro que sim! Ah! Ah! Que tal... Ah! Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Ah! 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 Tá de brincadeira? Tudo bem! Eu... Não enxergo bosta nenhuma! Ah! Eu vou... Descansar... Aqui! Não, não, não! Você tem que ficar acordado! Ei! Daniels! Tô aqui! Me ajuda! Alguém me traz um maldito médico! Deixa comigo! Deixa comigo! Vai! Ele vai cuidar dele! Preciso de você comigo, Daniels! Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada! Tá destruindo a praia! Vamos indo! Vamos voltar por vocês! Cheque sua munição e granadas! Você ouviu! Pra estrada! Agora! Avançando! Pega munição, Daniels! Toma, Daniels! Estão mais lentos que água parada! Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos pra atacar! Andem mais rápido! Estão bombardeando aquela praia! Estão bombardeando aquela praia! Estão bombardeando aquela porra! Estão bombardeando aquela praia! Estão bombardeando aquela porra! Não teremos quebra-se! Eles não precisam de sombra! Cuidado! Abrem eles, abrem fogo! Alguém na metralhadora! Pega, apagado! Estão vindo pra cá! Pega munição, Daniel! Preciso de mais munição, senhor! Eu cubro você, soldado! Temos que defender a posição! Jogando granada! Tchucrute chegando! Não podemos deixar que retomem o canhão! Defendam a posição! Ninguém pode passar! Cuidado! Abrem eles, abrem fogo! Alguém na metralhadora! Eles estão indo pra parede! Eles estão indo pra parede! Pega munição, Daniel! Preciso de mais munição, senhor! Fica aqui agora! Jogando granada! Jogando granada! Estão vindo pra cá! Estão vindo pra cá! Munição quando estiver pronto, soldado! Estão vindo pra cá! Preciso de mais munição, senhor! Tá aí, soldado! Nosso pessoal está chegando! Eles estão dispersando! Conta game! Ok, rapazes! Demos uma surra neles! Beigo! Destrua o canhão! Certo! Errou um pequeno canhão! Errou um pequeno canhão! Arremessando granada! Errou um pequeno canhão! Arremessando granada! Nosso pessoal está chegando! Eles estão dispersando! Vamos seguindo! Ok, rapazes! Demos uma surra neles! Limp! Limp! Destrua o canhão! Certo! Daniels! Permita! Cuidado, explosão! Bom trabalho, Daniels! Ok, rapazes! Venham comigo pro ponto de agrupamento! Vamos lá! Wilson! Preciso do relatório de baixa! Perdemos muitos! Mas nós rumamos à praia! Por um preco bem alto! Daniels! Cara, achei que tinha visto de tudo! Ele vai ficar bem? Sim! Remendaram ele bem! Devíamos ter ficado no barco! Agora ele diz! Ei, o que você fez lá, te devo uma! Estamos quites! Vamos chegar lá! Até o final? Até o final! Cabeça de praia protegida! Acamparemos na segunda sebe depois do cume! Bem-vindo ao Bloody First! Está bem longe do Texas, Caipira! Ninguém podia ter se preparado pra isso! Obrigado! Sim, senhor! Claro que sim! E aí, o que você vai fazer? Pois eu! Ele é possível!